Olha aí, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de Carnaval 2018. É, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora da maior cobertura do Carnaval 2018, que você vai acompanhar no Grupo RIC, nas telas aqui da Record News e também do Grupo RIC, em todo o estado de Santa Catarina. Claro que futebol e carnaval são as paixões dos brasileiros. Assim como no futebol, olha, o carnaval também desperta rivalidades entre as agremiações. Aliás, despertava, né? Pelo menos entre as escolas de samba da capital, que acabaram com antigas rixas, com uma iniciativa bem interessante das velhas guardas. O que elas fizeram, as velhas guardas aqui da capital? Elas criaram uma associação e fazem até trabalhos sociais juntas. Quer ver a reportagem? Acompanhe comigo, veja. Antigamente era assim, eles não podiam nem se ver, era barraco garantido. Dava briga, com data, hora e lugar marcados. Os filhos eram para começar às oito horas da noite e a outra vinha às sete horas para trancar, a outra para não deixar passar na praça 15. Aí começava a briga, aí era aquele rolo mesmo. Já ouviu falar daquela histórica rivalidade entre a Protegidos da Princesa? E a Copa Lorte dividia até famílias. Quis trazê-la para a Copa Lorte, mas não deu, onde ela estava era tudo da Protegido, né? E ela então ficou lá, não deu para trazer. Depois do Carnaval, tudo acontecia normalmente, as famílias todas unidas de novo. Era só no Carnaval que a gente separava. Depois vieram a coluninha, a consulado, as brigas diminuíram. Mas nada de amizade, viu? Era cada um em sua quadra e olha lá, não tinha conversa não. É, mas parece que essa história toda aí ficou mesmo no passado, viu? Eles assinaram uma espécie de acordo de paz em 2015, quando foi criada a Associação da Velha Guarda das Escolas de Samba de Florianópolis. Foi quando, pela primeira vez, antigos rivais se deram as mãos. E passaram a caminhar juntos. Se era para o bem do Carnaval, por que não? Sozinho, tu não vai conseguir fazer nada. Então, gente, como nós ficamos muito amigos, a gente está fazendo shows na cidade e tal, o pessoal foi se harmonizando mais. Então, nós surgiu a ideia. Criamos, então, a Associação, que já vai fazer três anos de vida. A Associação também faz trabalhos sociais junto às comunidades. É a força do Carnaval que une e ajuda a transformar a disputa em uma grande festa. E aquela antiga rivalidade ficou aqui, restrita ao desfile na passarela, nego querido. Isso tudo porque a união da Velha Guarda. A gente se uniu e trouxe a nossa comunidade junto. A Velha Guarda sabe que ela é o espelho da escola, né? Então, nós somos obrigados, já desde pequeno que estamos dentro da escola, mostrar os novos hoje, o respeito que nós temos pelo nosso pavilhão, o respeito que nós temos pela nossa escola. Não à toa, eles são os bambas do Carnaval. A alta casta de uma escola de samba. Viva a Velha Guarda, que primeiro falou. Pra que brigar se a gente pode cantar junto? Era a linda noite do ar Eu tinha um alguém Sempre a me esperar Obrigado. 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 Obrigado.